A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, disse hoje que a crise nos países da zona do euro vai persistir por anos. Para ela, a solução passa por mudanças nos tratados europeus. A advertência foi feita num pronunciamento no parlamento alemão. Merkel alertou ainda que os líderes europeus estão perdendo credibilidade por falhar em implementar as regras do Pacto de Estabilidade. Ela voltou a rejeitar a emissão dos chamados eurobonos para fazer frente à crise da dívida e acusou os defensores da medida de não estarem entendendo a situação. A chefe do governo alemão também defendeu a independência do Banco Central Europeu, cuja função é preservar a estabilidade monetária.